Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Mostrando pra vocês como que eu analiso Meu planejamento pra atacar De pé bobate em CB12 Pra você que tem dificuldade aí, velho Vou tentar ajudar você aí, ó Como analisar Como fazer as entradas O lado melhor pra entrar Pra você imitar, cara Se gostar aí, não esquece de deixar aqui o like maroto aí O like ajuda demais o canal Inscreva-se no canal se você não é inscrito Ativa o sino pra você não perder o próximo vídeo Compartilha com o seu colega Noob aí, ó Que dá feio com o pé bobate, cara Que achei meu amigo Que ele vai imitar, velho Sabendo analisar aí, ó Não tem erro, cara Vou mostrar pra vocês aí pra Tentar ajudar Pra vocês da PT e ver essa estratégia aqui, velho A galera tá usando demais E é bastante forte É verdade E eu uso ela muito, velho Praticamente toda guerra eu uso E é bastante forte aí Mesmo se der merda, der duas estrelas Dá porcentagem alta Glória a Deus Antes de começar aqui Mandar um salve aí pra galera lá do Instagram Alguém quiser me seguir lá no Instagram Eu vou deixar o link aí pra vocês seguirem Salve aí pra galera aí Tô devendo um salve pra eles lá Eu tenho probleminha E vocês comentam aqui também, velho Se vocês gostam dessa estratégia Vocês usam Se dá bem aí Se não faz merda Se dá muito PT aí Quando você for atacar com pé bobate A primeira coisa Você tem que olhar o layout E ver se dá certo É a entrada Por onde você vai entrar Aqui, ó Muitos Iam querer entrar Afunilar aqui Afunilar aqui, ó Iam entrar aqui, ó Se o cara não tiver muito noção Porque ele acha que é melhor, né? Esse é o tal do Mula Pra entrar aqui, ó Só que essas TI Rir pra suas tropas que passarem aqui, ó Então nesse lado de cá Aqui não adianta Ia dar merda Outro lugar Tem muitos Pensa assim, ó Tem muita defesa aqui Importante Eu afunilo aqui Afunilo aqui E entra aqui, ó Eu que sou culpado Só que aqui tinha um perigo, velho Que essas defesas aqui, ó A tropa podia bater aqui E como essas defesas Poderiam ficar em pé As tropas rodar Pra pegar ela E igual aqui, ó Pra pegar essas defesas aqui, ó E acabar rodando Roda aqui Roda aqui Se fosse numa liga de guerra Poderia entrar Num lugar Que fosse numa liga assim Pra garantir, né? Não dar uma estrela Era afunilar essas condições Afunilar aqui, ó E entrar aqui, ó Jogava o pulo aqui Nem entrava com o bonde aqui, ó Poderia dar certo Duas era garantido Se não desse PT, né? Mas não prejudicava na guerra Se não tirava uma estrela Afunilava, né? E entrava aqui, ó Poderia dar certo também Mas o PT era mais difícil Mas pra guerra, velho Liga de guerra Tinha que ser aqui, ó Entendendo tudo agora Eu vou ficar de olhos abertos Você garantiria duas Você garantiria duas E se desse o PT de boa Mas se não desse Você não fazia merda E se você estiver numa guerra normal Ou numa guerra Num torneio Numa liga Precisando do PT Pra vocês vencerem, velho Porque independente Se você tirando duas Você vai perder Todo jeito Você precisa do PT O lugar mais top É aqui, ó Essa lateral, ó Porque você Aqui tá bom Pra você afunilar Não tem defesa aérea Pra você matar o DG elétrico Dá pra afunilar aqui Com o DG elétrico, ó Aqui, ó Só tá uma PEC Não dá pra usar o DG elétrico aqui, ó Porque tem anti-aérea Usa a PEC Afunila aqui E entra com o carro aqui E as tropas Porque vai entrar aqui, ó Aqui você joga o pulo Essa entrada aqui Foi a que eu entrei E que deu o PT Eu me sinto foda Que aí pega Todas essas defesas aqui, ó E as tropas Pega aqui E pula pra cá, ó Entendendo? A entrada melhor Pra você dar o PT Era essa aqui, ó Porque essa lateral Que tava boa De afunilar, ó Pra pegar as condições E aqui tava boa Pra afunilar, ó Também E afunilava aqui E aqui, ó E soltava as PEC Aqui, ó Soltava o carro, né As PEC Fazer isso aqui Pegava aqui Eu pegava aqui E ela juntava aqui E aí entrava pra dentro O bonde O segundo ponto É afunilamento, velho Desse ataque Você não afunilar Dá merda, velho O pior problema aí É o afunilamento Desse tipo de ataque Porque se rodar Bye, bye Se lá, cara Você quer entrar aqui E você não afunilar aqui, velho Se as tropas rodam assim Todas, velho E já era Ele pegou Dá uma estrela Caso rodar Então O ponto é Analisar, velho Aqui, ó Que não dá pra utilizar O DG elétrico Usar PECA Aqui era topo Pra usar o DG elétrico Porque não tinha Só tinha essa tua arqueira E essa tua no mag Batendo nela, ó E soltava ele aqui, ó E ele batia Batia aqui Vinha pra cá Ritava Vinha pra esse depósito de ouro Aqui E o dragão ia estar aqui Eu ia estar mais perto da todo o mago Ele não vinha pra cá, ó Ele pegava essa mina E vinha pra cá, ó Aí esse canto aqui já ficava limpo Soltava uma PECA A PECA Se você solta ela aqui, ó Ela vem pra cá, ó Se você solta ela reta Ela vem pra cá Então tem que soltar ela de quina Nesse morteiro Que ela bate E vem pra cá, ó É o bichão mesmo, hein Porque é afunilando esse morteiro E ela vindo pra cá Afunilando essa construção aqui, ó E quando você entrar Com as tropas aqui, ó As tropas não vão rodar Ela vai vindo pra cá, ó Porque tem defesa aqui, ó E eles vão vindo tudo pra cá, ó Então é afunilamento Fazer um afunilamento top Não adianta entrar sem afunilar O segundo, o terceiro ponto Onde você vai usar um cego Aqui, ó Como eu ia entrar aqui, ó Eu ia entrar aqui Jogar o pulo aqui Eu ia entrar com um cego aqui, ó Que era um lugar melhor Se eu entrasse por aqui Podia dar também, mas Se o CV estivesse em pé Se o CV demora a cair Ripa os moncegos Você vê E morreu Então o pulo aqui tava top, ó Eu já pegava a artilaria águia Porque as tropas que passassem aqui, ó Não tinha alcance Pegar a águia E como eu entrei com o DG elétrico aqui, ó O DG elétrico ia pegar esse touro do mago Tá vendo que daqui pra cá não tem touro do mago, ó Pra matar os moncegos Porque o moncego, velho Tem que tomar cuidado com o touro do mago E TI múltiplo Porque é os únicos que matam aí, ó Então você tem que tomar cuidado Se não pegasse a touro do mago Teria que soltar uma tropa aqui Um balão Um golo de gelo Um GG pra distrair A touro do mago Eu usei o golo de gelo aqui, ó Eu soltei nesse canhão Pra distrair essa touro do mago, ó É impressionante Aí como eu fiquei com medo De eu soltar o golo de gelo aqui E ele vim pro morteiro Eu levei um balão Soltei o balão no morteiro Destruiu o morteiro O golo de gelo veio pra cá E eu distraiu Aí eu usei o gelo só aqui Porque essa TI A tropa que pulou pra cá Aqui do pulo Pegou a TI E o moncego veio aqui, ó E eu congelei aqui E eu errei o gelo Velho Só tinha TI E eu ainda consegui errar o gelo Nossa, velho Que burro Dá zero pra ele Cara, e eu sou bom Pra usar esse tipo de gelo assim, ó Congelar Quando tem duas A touro do mago até aí perto Eu sou bom pra congelar As duas assim, ó E aqui eu errei Mas mesmo errando Eu consegui dar o PT Que eu usei dois gelos aqui, ó Aqui as tropas já tinham pegado Essa touro do mago E o gole de gelo extraiu Essa touro do mago E o moncego ripou O cara aqui, ó Então é isso aí, cara Os três passos aí Que tem que tomar cuidado Vou mostrar pra vocês aí, ó Como é que foi a execução, ó Ó, solte ele assim, ó Pra ele vir pra cá Se você solta ele de cá Ele vem pra cá, ó Se ele vir pra cá Ele vai descer E não vai pegar a touro do mago Ó, ele vai bater no morteiro Vim pra essa mina Ó Aqui, ó Ele tá mais perto Tá mais perto Que é o depósito Então ele vai pegar aqui E vai descer pra cá, ó Soltei a peca ali de quina Pra ela bater no morteiro E vim pro Ó, tá vendo? Vai pegar todo o mago Aqui já vai limpar Esse depósito Então soltei um mago Pra ajudar E ó, soltei uma peca aqui Outra lá no campo Você não é tão bom assim Pra elas pegar aqui Aqui, ó E juntar no centro Aqui, eu já entrei com o carro Ó, vai pegar aqui Vai vir pro depósito E vai juntar todas as tropas Tá vendo? Pra bater aqui E o muro vai tá aberto E as tropas vão entrar, ó E aqui, velho Você vai entrar longe, velho Tem que usar o poder do guardião Logo na entrada Pra não matar suas tropas Igual que tinha balão Vai entrar longe Do cv Eu uso o poder do guardião Logo na entrada Quando você entra no rumo do cv Deixa pra usar o poder do guardião Na hora que as tropas For pegar o cv Porque não a bombona mata Igual vai entrar lá Lão e Ju Usa o poder Aqui, eu usei aqui, ó Pra proteger o carro Ó, eu usei o poder do guardião Nossa O carro não vai abrir, ó Eu já usei o pulo O carro vai vir até o cv, ó Ó, já pegou ali, ó Olha lá O carro Tá vendo? O carro não abriu, ó As tropas entrou aqui Eu vou entrar com o morcego aqui, ó Ó, já vai pegar o cv lá, ó Eu entrei com o morcego Ó Pra pegar a ti Eu soltei ele mais pra cá Pra ele não vir pra Tesla Pra pegar a águia E vir pra Tesla E vir pra essa lateral, ó Soltei o balão no morteiro Soltei o gole de gelo Pra extrair a torre do mago Ó, a torre do mago Tá extraída no gole de gelo, ó Olha o gelo Olha o gelo que eu errei Errou! Nossa, velho Velho, eu con... Não, fala sério, velho Errar um gelo desse aí é... 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 É doído Não é mesmo assim, velho Olha aí Aqui eu soltei Tinha essa torre do... Do mago Eu soltei um mago aqui Pra distrair ela Pra ela não rir pra o... Olha lá, ó E deu tempo de pegar as Tesla Eu mitei naquele mago, ó Agora ele vai morrer, né? Porque lá, ó Tá vendo? Matou todos os morcegos Mas eu mitei naquele mago Pra distrair Eu pego as Tesla E assim, eu pegando as Tesla A rainha Não precisou nem usar o poder, ó Foi swag rainha Os magas que ficou aqui Mas as condições eram só aqui, ó Olha aí, top, cara O PT fácil aí, ó Que isso? Cala a boca, moleque Que porra é essa? Sem complicação PT de boa aí Vocês... Saber utilizar certo, cara Saber fazer uma entrada Analisar bem a entrada aí, velho Ter os cuidados pra usar os moncegos Vocês da PT fácil aí, ó Eu não assumo esse BO Estratégia aí, galera Usa bastante Forte demais Vocês podem treinar aí, velho Se você não tiver Acostumado a usar aí Deu umas treinadas no desafio Vocês fica top, cara Vocês ficam mites aí E aprendem a usar aí Que tem que ter um Bastante cuidado com os moncegos É a entrada Mas tendo esses cuidados aí, cara É GG Então é isso aí Espero ter ajudado um pouco Se gostou ainda Não se esquece de deixar o like Para ajudar o canal Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Ative o sino Compartilhe com a galera E falou Tamo junto É nóis E aí E aí E aí